Sabe aquela seed do Minecraft que é simplesmente perfeita? Pois é, hoje eu vou te mostrar uma das melhores seeds de Minecraft Bedrock que você já viu em toda a história. Mas antes disso, eu tenho um convite rápido pra te fazer, eu juro que é bem rapidinho, que é se inscrever aqui no canal e nos ajudar a criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Pra fazer isso, é rápido, é fácil, é barato, tá aqui ó, é só apertar o botãozinho vermelho, se não tiver apertando o botãozinho vermelho, se não tiver aparecendo o botãozinho vermelho, não precisa apertar, porque significa que você já é inscrito. Mas se já tiver aqui o botãozinho vermelho, aperta se inscrever, deixa o like e vem fazer parte dessa comunidade. Afinal, pra você ter um 90 mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 horas pra vocês, trazendo essas delícias de Minecraft pra sua vida. Bora lá? E antes que você me pergunte qual é a seed, além de estar aqui na descrição do vídeo, a seed é essa aqui. Então, anota aí e bora ver as belezinhas que essa seed aqui nos esconde. Vamos começar pelo começo, lógico, pelo ponto de spawn. Bom, você deve estar se perguntando aonde você vai se spawnar e é justamente aqui na jungle, só que é naquela floresta ali de bambu. E eu já sofri muito disso, eu acho que você também já sofreu, que spawnar longe de uma jungle pra conseguir o Usu Panda é muito ruim. E aqui do lado a gente tem um bioma de taiga, então você já tem duas madeiras diferentes perto. Ali a gente tem um bioma de montanha, ou seja, assim que chegar os bodes ou as cabras, usa o que você quiser, aqui vai spawná-las. Inclusive, aqui nesse bioma, a gente já tem um resto do nether formado. Isso pode dar uma vantagem aí competitiva pra você ir pro nether mais rápido. Mas vamos deixar isso pra depois. Mas aqui na frente a gente tem o bioma de savana. Mas não é qualquer savana. Esse bioma de savana é um dos mais interessantes que você vai ver. Porque além de ter a savana normal, e quem já viu o vídeo aí, né, que eu falo sobre os biomas mais raros no Minecraft, sabe disso, aqui a gente tem uma formação de savana totalmente diferenciada e maravilhosa, cara. Fazer uma casa nessas montanhas com certeza vai ser uma coisa que você vai gostar bastante. Porque, sério, vai ficar sensacional. Aqui do lado a gente tem um bioma de mesa. E aqui, lógico, né, nesse bioma de mesa a gente tem as Badlands. E é um bioma muito bonito e o mais importante, te dá acesso a blocos que você teria que andar muitos e muitos e muitos blocos de distância pra conseguir. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal. E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Aqui a gente tem a jungle, né, que é onde a gente spawna, e aqui no meio, cara, a gente tem o deserto. E olha só, do lado da onde você spawna, que é mais ou menos ali, aqui a gente já tem uma das quatro vilas perto, beleza? Aqui a gente tem quatro vilas perto. Ah, acabou aldeão. Vai lá e pega outro aldeão. E aqui, ó, o bom disso, galera, é que no começo do jogo, as vilas perto te ajudam muito a fazer farm de ferro, a fazer troca, conseguir comida, né, coisas mais básicas assim. Então realmente isso é uma coisa bem legal que tem perto do spawn. Uma outra coisa que essa seed tem que é bem legal é que ela tem, ó, olha só isso aqui, cara. Isso é um spawn de esqueleto à mostra. Ou seja, você pode facilmente fazer uma farm aqui de esqueleto do começo do jogo. E como vocês viram, é do lado do deserto, do lado daquela vila que a gente viu. Então é um lugar muito bom e muito perto pra você poder fazer aí. Olha, cara, já até achei um livro encantado aqui, a sua farm de XP de começo do jogo. Aqui não tá spawnando mob, até porque a gente tá aqui no Pacífico, mas se tivesse no difícil, isso aqui estaria gerando vários mobs. Além daquele outro deserto central que a gente spawna do lado da jungle, aqui a gente tem, olha só, um grande deserto. E nesse grande deserto a gente tem monumentos, a gente tem templos. Inclusive, perto do spawn, a gente vai ter até oito templos. Eu vou ver se a gente consegue passar por todos eles, mas ali já tem outro, ali já tem outro, um pertinho do outro. E mais aqui na frente, no deserto, a gente vê a nossa segunda vila bem perto do spawn, que fica lá atrás. Ou seja, já temos duas vilas. E pra lá, naquela planície, a gente vai ter uma outra vila, o que é bem legal. Andando pra esse lado de cá, galera, a gente vai ter um outro monumento pra lá também, que é bem legal. E como vocês já viram ali, a gente já tem um bioma de gelo aqui do lado do spawn. Ou seja, você vai ter praticamente todos os biomas perto aqui, pra você poder fazer aí as suas construções. E aqui na frente, a gente vai ter a última das quatro vilas, que é essa vila aqui, que ela é muito bonita. E ali, ó, a gente vai ter mais um templo, cara. Isso aqui tá lotado de templos, vocês não têm ideia. E não são só esses templos aqui no deserto, tá? Nós temos ali também, na selva, dois templos na selva, pra você aí desbravar, achar várias coisas, o que é muito legal. E aqui, ó, a gente já tem um bioma. Olha só, a gente tem até outra vila aqui perto. Olha só isso aqui, cara. É realmente muito boa essa Cid. A gente já tem um bioma aqui, ó, de floresta de carvalho escuro. E do lado ali, a gente tem um outpost pra você construir a sua farm de esmeralda, que o Dio já ensinou pra vocês. Cara, tem Cid melhor que essa aqui? Fala sério. Ah, e tem um lugar bem legal. Pra você que gosta de caverna, assim como eu, eu vou até que aplicar um efeito aqui de night vision, pra gente poder ver no escuro. Beleza, agora sim, nessas coordenadas que vocês podem ver ali no canto, que o cabelo tá dando zoom aí pra nós, a gente tem uma mega, ultra, gigante caverna incrível. Isso aqui é uma caverna natural, tá? Não mudou nada da geração. Eu fico me perguntando o que que vai ser dessa caverna aqui a partir da 1.17. E ela, olha, ela vai pra vários lugares. É uma caverna gigantesca, muito bonita, muito boa pra você explorar. E aqui no meio você pode fazer um jardim interno entre as montanhas, que vai ser, cara, isso aqui vai ser insano se você construir alguma coisa aqui dentro. É realmente uma caverna muito, mas muito incrível mesmo. E se você tá perguntando sobre Stronghold, não muito longe do local onde a gente spawna, a gente tem uma Stronghold debaixo de uma vila. Tinha que ser, né? Mais uma vila, né? Então é só fazer um portalzinho no Nether ali, que em alguns blocos de distância, nem é muito bloco não, você consegue ir a pé também, debaixo dessa vila aqui, do lado do nosso spawna, ou seja, na verdade nem precisa, né? Porque tá do outro lado da jungle, apesar que ela é muito grande. Aqui embaixo a gente tem uma Stronghold, né? É claro, vamos ver se a gente vai dar sorte de encontrar ela aqui logo de cara. Eu acho que não, a gente não tem tanta sorte assim. É, galera, não damos tanta sorte, mas ela tá definitivamente aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra gente. Maravilha, encontramos. E nessas coordenadas aqui, você consegue entrar na Stronghold, cara. Bem pertinho do seu spawn, bem fácil, bem rápido, de você conseguir ir para o End, matar o dragão, olha as as aqui, e pegar a Elytra. Vamos subir aqui, pra gente ter uma referência de onde você tem que vir aqui na parte de cima. E, beleza, ó. Do lado desse tronco aqui, perto da nossa vila, atrás dessa casa aqui, ó, que tem o cortador aqui, de, na verdade, é o rebolo, né? Você tem ali, então, o local exato da Stronghold. E como eu tava falando pra vocês, essa jungle, ela é tão grande, mas tão grande, que quem gosta de construir na floresta, cara, essa jungle tem uma floresta de bambu maravilhosa e gigante, tá? Não é muito comum ter uma floresta tão gigante assim. É claro que vai deixar o seu jogo um pouco mais pesado, mas olha só o tamanho dessa jungle e dessas florestas de bambu, cara. Isso eu acho sensacional. Nos outros mapas que eu joguei, todas as jungles eram bem pequenas. E se você tá se perguntando assim, Gil, mas por que eu vou querer uma jungle grande? Primeiro, por causa da madeira da selva, que você pode conseguir muita madeira rápido. Não pra usar pra decorar, mas pra craftar itens de redstone, esse tipo de coisa assim. É um ótimo lugar pra você devastar. Segundo, porque tem os papagaios e também tem os pandas, né? Pra você colecionar todos os mobs. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. E terceiro, porque a gente tem os templos. Sim, os templos, tá? Eu sei que o templo da jungle, ele não é tão especial assim. Tem muito tempo que a Mojang nem mexe nele. Mas fala sério, dá uma nostalgia gigante pra gente entrar aqui, ó, nesses templos, desbravar e conseguir, cara, pegar... Pera aí... Ah, consegui pegar aqui, ó, os tesouros guardados nesse templo. E pra começo de jogo também, você pode, inclusive, já roubar essa redstone que tá aqui atrás, ó. Tem pistão com aderente, na verdade, com pistão com slime, que é bem legal, né? Aqui você tem, ó, essa questão aqui, pera aí, vamos ver se a gente consegue descobrir. Acho que é assim. Aí depois você faz assim. Aí depois você faz... É, eu acho que não é assim, não. Eu acho que não é assim, não. Vamos ver. Eu acho que eu quebrei o bloco também, por isso estragou tudo. Mas, enfim, tem três pistões aderentes aqui, redstone e mais tesouro aqui dentro guardado pra vocês. E se você quiser ainda, você pode fazer a sua casa aqui no meio da jungle, sua casa de começo do jogo, dentro do templo, dar uma evoluída nele. Então é isso, pessoal. Essas são as grandes novidades. Se vocês explorarem um pouco mais, abrir o Chunky Base, vocês vão ver mais um Outpost perto, mais vilas perto, mais coisas incríveis pra você ter uma aventura maravilhosa aqui no Minecraft. Não se esquece de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer fazer parte da maior comunidade de Minecraft PJ, se inscreve aqui. e também, se você quer ganhar um Minecraft PJ, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição, beleza? Te vejo aqui amanhã às 9 horas, afinal, pra você ter o dia nota mil, é só com... Fala aí, fala aí. Com o vídeo do Dio, um grande abraço e tchau! Outpost pra você poder fazer... Outpost que é difícil, né? Output é... Tchau! Tchau!